Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Um cafezinho, um leite quentinho, gostosinho, pão fresquinho, frutas maravilhosas, legumes. Mas peraí, o que será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu sou Cida, professora de Geografia do sexto ano e vamos falar sobre os elementos rurais na paisagem urbana. E também como você pode ser um agente transformador do seu espaço. Preparados? Vamos lá? Observem esses elementos aqui, alguns itens que eu mostrei para vocês no nosso café. O pão fresquinho, o café, o leite, todos esses itens são criados ou cultivados na paisagem rural. Eles passam por um longo processo até chegarem às nossas mesas. Mas será que todos esses elementos rurais, eles estão ao nosso alcance? Não. Então vamos identificá-los. Você sabia que a cidade e o campo, elas têm um relacionamento de interdependência? Mas o que é isso? Você sabe como isso tudo funciona? Você sabe também como interfere no nosso dia a dia? Outra coisa. Você sabia também que você é um agente construtor e transformador do seu espaço? Então, vamos compreender como tudo isso funciona? Vem comigo! Primeiro, vamos relembrar o que é uma paisagem rural e uma paisagem urbana. Na paisagem urbana, predominam os elementos humanizados, ou seja, criados pelo homem, como prédios, pontes, avenidas. E na paisagem rural, predominam os elementos naturais, como rios, vegetação, animais. As paisagens, tanto urbana quanto rural, foram construídas em diversos momentos históricos com finalidades diferentes. As paisagens sofrem constantes transformações ao longo de todo esse período histórico. Então, os elementos da paisagem rural também são encontrados na paisagem urbana, nos nossos bairros. E como podemos identificar outros elementos rurais, diferentes daqueles que nos alimentam? Observem as imagens que aparecem na sua tela. Elas mostram que elementos que caracterizam o espaço rural também estão presentes na paisagem urbana, como as árvores, os rios, que aparecem tanto na paisagem rural como na paisagem urbana. Eles caracterizam essas transformações e as mudanças que o homem faz ao longo do tempo. Observem as imagens que aparecem na sua tela. Nessas imagens, observamos que elementos que são predominantes na paisagem rural aparecem também na cidade, como essas árvores. E também os rios que predominam na paisagem rural aparecem também nas cidades. São imagens que aparecem em cenários totalmente diferentes. Paisagem rural e a paisagem urbana. Mas observem também na próxima imagem que as transformações que o homem fez na paisagem, ela vai ser totalmente diferente ao longo do tempo. Aqui vemos a Baía de Guanabara no início do século XIX. E atualmente, muito diferente, elas foram modificadas com todo esse processo que o homem fez ao longo do espaço. Na próxima imagem, vamos perceber que alguns elementos da paisagem rural ainda constam intensamente na paisagem urbana. Exemplo, esse casarão que fica no Anil, no bairro de Jacarepaguá, que pertencia à fazenda Engenho d'Água. Assim, compreendemos que a finalidade dele, num dado momento histórico, era uma. Representava a importância das atividades rurais para o Brasil daquela época. Um Brasil agrícola. Que a base da nossa economia eram as atividades rurais. Hoje, representa um patrimônio histórico, numa paisagem urbana. Agora que já compreendemos os elementos dessas paisagens, vamos entender o que é a relação de interdependência entre campo e a cidade. Nessa relação, um depende do outro. Vamos compreender melhor através de dois exemplos. No primeiro exemplo, a greve dos caminhoneiros em 2018, que interferiu no abastecimento do campo para a cidade. E no outro exemplo, o uso de drones no desenvolvimento do campo, através de tecnologias desenvolvidas na cidade. A greve dos caminhoneiros, contra a alta nos preços dos combustíveis, gerou muitos problemas, pois tudo o que foi produzido no campo não chegava às cidades, ocasionando um desabastecimento nos centros de distribuições de alimentos, conhecidos como CEASA. Ou seja, os produtos cultivados no campo não chegavam às nossas mesas. Ocasionou também um aumento nos preços dos alimentos. Por exemplo, uma mão-papaia chegou a custar R$ 5. Já no outro exemplo, o uso de drones para analisar plantações e detectar pragas e doenças, falhas de plantio, excesso de irrigação, entre outros. E são aliados a programas para análise das imagens captadas para o aumento da produtividade. Agora, eu quero que você me responda aí. Você se sente um agente construtor e transformador do seu espaço? Sabia também que com pequenas ações você pode transformar o seu espaço? Vamos pensar em uma? Tchau! 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 Que tal aprender como descartar corretamente os tipos de lixo? Para isso, vamos aprender as cores corretas para o descarte? A cor verde é para descarte de vidros, como garrafas e vidros de conserva. A cor azul é para descarte de papéis papelão. E a amarela serve para descartar metais, como aquela latinha de refrigerante que você gosta de beber. Que tal agora fazer sua própria lixeira? É simples e fácil. Você precisa de uma caixinha de leite ou qualquer outra caixa, papel ofício ou papel de caderno, caderno de desenho, cola, lápis de cola ou de cera, retirar, cortar a tampa da caixa, peça ajuda a um adulto. E simplesmente você monta a sua lixeirinha. Simples e fácil, não é? Estamos chegando ao final da nossa aula. Quero lançar um desafio para você. Vamos responder a uma cruzadinha? Cruzadinha Urbana e Rural. Número 1. Apresenta paisagens com ruas e avenidas, casas, hospitais, escolas, dentre outros. Número 2. Encontra-se elementos como pastos, animais, áreas verdes, com bastante árvores e vegetação. Número 3. Onde você interage, vive, tem significado e importância no seu dia a dia. Número 4. Composta por elementos do presente e do passado, com aspectos naturais e culturais. Número 3. Onde você interage, vive, tem significado e importância no seu dia a dia. Número 3. Onde você interage, vive, tem significado e importância no seu dia. Número 4. Composta por elementos do presente e do passado, com aspectos naturais e culturais. Número 4. Composta por elementos do presente e do passado, com aspectos naturais e culturais. Chegamos ao final da nossa aula. Acesse a escola.rio e também o seu material didático complementar. Fique em casa, se cuide, use máscara e até logo!